Olha, agora eu vou trazer um convidado, gente, muito especial, mas muito especial mesmo. Ele é um grande amigo, ele é autor de diversos livros publicados no Brasil com expressivas marcas de vendas, obras, inclusive, que tornaram-se best-sellers e repetem o sucesso em diversos países. Alguns desses títulos são adotados por empresas e universidades como ferramenta para desenvolvimento de profissionais e alunos, com estilo único de escrita. As suas obras têm um profundo conteúdo capaz de causar aquilo que a gente mais deseja quando a gente está lendo. Reflexões transformadoras, conduzindo as pessoas para um caminho de realizações. Ele conquistou o recorde brasileiro como escritor que autografou o maior número de livros em um evento. Quase 1.500 exemplares. Bem-vindo, meu amigo César Romão. Boa noite, César. Boa noite, Amanda. Sempre um imenso prazer estar com você no seu programa. Prazer imenso estar aqui ao lado do editor Mário Frazão, do ator Alexandre Barillari. E, claro, eu queria aqui recomendar também a leitura do seu livro, Diário da Vitória, que eu estive no lançamento, já li. Espetacular. Parabéns. Obrigada, meu querido. Nós estamos falando, César, de um grande palestrante, né, escritor, que tem livros publicados em mais de 50 países. Meu Deus, que orgulho, que coisa linda. E eu queria saber como foi o seu começo. Qual foi o seu primeiro livro? Bem, eu escrevi três livros antes do sucesso. Eles foram um grande fracasso. Nenhum deles prosperou. O meu êxito como autor veio no quarto livro, A Semente de Deus. Eu sinto hoje que as pessoas são muito simplórias ao apresentarem os seus livros. É sempre assim. Eu recebo texto quase todo dia de livros, pra que as pessoas... As pessoas querem uma opinião. E as pessoas apresentam os seus textos de maneira muito simplória. E eu acho que isso tem que mudar. Quando você faz o texto, você tem que acreditar naquele texto. A Semente de Deus, que foi o meu quarto best-seller, Amanda, pra você ter uma ideia, Eu tenho guardada 21 cartas de negativas de editoras da época, em 1990. 21 cartas. Até que o livro foi impresso pelo senhor Alfredo Machado, fundador da editora Record. Tornou-se um best-seller no Brasil e no mundo hoje, inclusive em países como Rússia, Alemanha e tantos outros. Quando nós escrevemos, eu acho que no nosso começo, a gente tem que ter muita crença naquilo que a gente escreveu. E eu sinto que hoje as pessoas têm pouca crença naquilo que produzem na área literária. É verdade, é verdade. Mas são 25 livros em 51 países, é isso? Exatamente. O meu editor na Itália, o Maxiliano Pilotti, me disse uma coisa recentemente. Porque eu sempre fiquei um pouco intrigado também, com essa expansão dos meus livros e repetindo o sucesso aqui do Brasil e em outros países. E uma vez eu perguntei pra ele, hoje na Itália eu tenho 14 títulos, repetem o sucesso aqui do Brasil. Eu falei, Maxiliano Pilotti, o que que acontece com o que eu escrevo, que é tão facilmente expandido pra outros idiomas? Ele falou, Romão, você não percebeu ainda? Falei, não. Ele falou, você tem uma linguagem universal. Eu falei, linguagem universal? Porque os meus livros, isso eu nem, eu não tinha conhecimento disso. Os meus livros, eles não, não é necessário fazer versões, adaptações, né? Quando eles vão pra outros países, é só uma tradução. Um terminho ou outro só, eles são muito fáceis de serem vertidos para outras línguas. É, que coisa linda. Você acha que as pessoas hoje se interessam, mas por que tipo de leitura? Você comentou que chegam textos diários pra você. Eu sei que você tem muitos amigos, escritores, editores, enfim, donos de editoras. O que que você acha que hoje, hoje, atualmente, é a leitura que o público mais gosta de consumir? É empreendedorismo, é liderança, é motivação, é religião, o que é? Bem, a liderança na literatura é a religião. Tanto que a Bíblia ainda é o livro mais vendido do planeta. Inclusive, é um livrinho que eu gostaria de ter escrito, a Bíblia, mas eu não consegui. Mas eu fiz um outro agora. Ele escreveu o Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Posso mostrar aqui, Amado? Deve, por favor, deve. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Bíblicos para o Sucesso. Como eu não posso escrever a Bíblia, eu fiz esse lançamento agora. Tem sido um êxito bárbaro, uma surpresa imensa no mundo literário. Eu classificaria, primeiro, assuntos religiosos, segundo, assuntos românticos, terceiro, boas ficções e quarto, os livros de ideias, né? Que são os livros que as pessoas pesquisam e acabam fazendo uma literatura em torno de uma série de ideias. É isso, meu querido. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Dizer que é um orgulho participar um pouquinho dessa sua trajetória. Fico muito feliz e honrada em que o nosso público possa também sempre te ouvir. Venha aqui ao nosso estúdio, que eu estou com saudades de você. E os teus ensinamentos são de extremo valor para o nosso público, viu? Obrigado, Amanda. Será sempre um prazer. Sucesso ainda mais para você com o seu livro Ideal da Vitória. Sucesso aí ao Mário Frazão, Alexandre Barilari. Admiro muito essas duas personalidades. Obrigada, meu querido. Um beijo para você. Até breve. Beijos. Tchau, tchau.